Uma dupla suspeita de uma tentativa de homicídio foi presa pela polícia na região da zona da Mata Mineira. A prisão foi registrada na cidade de Santana do Maiuassu. O Ronerson está com a informação aqui na puta da língua para contar para a gente. Fala aí, Ronerson. Nico, a polícia prendeu essa dupla suspeita de tentar matar uma pessoa de 19 anos em Santana do Maiuassu. As informações da polícia, Nico, dão conta de que a dupla chegou na residência dessa pessoa, dessa vítima, tentativa de homicídio dessa pessoa aí, atirando. E depois eles fugiram em uma motocicleta. A vítima, ela foi socorrida para um pronto atendimento ali da cidade, mas evitando a gravidade dos ferimentos, foi transferida da vítima para um hospital da cidade de Maiuassu. A motocicleta, o Nico, que foi utilizada para tentar cometer esse crime, ela foi localizada pela polícia. O que a polícia também, Nico, descobriu é que uma mulher e um outro indivíduo, ou seja, uma mulher e um homem, auxiliaram na fuga dessa dupla. Eles foram localizados, a mulher e o homem foram presos. Junto deles, na casa onde eles estavam, a polícia prendeu os seguintes materiais. Duas buchas de maconha, além de dois sabletes, vou corrigir, duas buchas, dois sabletes de maconha, dois telefones celulares, três balanças de precisão, 112 reais em dinheiro de procedência duvidosa, um capacete e materiais para embalar a droga. A mulher e o homem foram presos, além da dupla, juntamente dos materiais apreendidos e encaminhados para a delegacia. Nico, é importante lembrar com informação de que a vítima, a tentativa, a pessoa que levou os tiros, tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Agora, a polícia, ela segue em busca de outras pessoas suspeitas de terem participação nessa tentativa de homicídio e pede apoio da população. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro pode ligar para o 190 ou o Disque Denúncia 181. E aquela informação que a gente sempre lembra, não precisa se identificar. Nico, eu volto com você. É, é anônimo. Disque Denúncia Unificado, 181, bem lembrado aí pelo Ronerson. Obrigado, Ronerson. Ronerson, daqui a pouco ele está de volta com a gente aqui.